O rodeio é um esporte tradicional no Brasil. E assim como nos Estados Unidos, alguns touros se destacam pelas suas performances incríveis e inacreditáveis. O Touro Airtime é conhecido como o maior touro de todos os tempos. E no vídeo de hoje, nós vamos ver os 5 grandes feitos da vida do Touro Airtime. E se você quer aprender a tocar viola e não sabe por onde começar, aqui na nossa bio tem o link de um curso completo de viola para você. Vamos lá para o vídeo? Em 2019, Airtime se tornou o primeiro touro a receber uma pontuação perfeita de 100 pontos em uma montaria de 8 segundos durante a PBR Global Cup em Arlington, no Texas. Ele foi nomeado o Touro do Ano pela Profissional Bull Riders em 2019. Airtime foi montado apenas uma vez no ano de 2018 pelo campeão mundial Jess Lockwood e conseguiu uma pontuação de 96,25 pontos em Tusca, em Oklahoma. Em 2017, Airtime estabeleceu um recorde na PBR ao receber 47,25 pontos em sua apresentação de saída de arena. Isso foi num evento chamado Last Cowboy Standing em Las Vegas. Airtime também é conhecido por ser um touro extremamente difícil de se montar, tendo jogado diversos cowboys para fora de suas costas em apenas alguns segundos. Atualmente, Airtime vive em um rancho em Oklahoma, nos Estados Unidos, onde é cuidado por seus proprietários e recebe visita de fãs de todo mundo. Ele se tornou uma lenda no mundo dos rodeios e é considerado um dos touros mais famosos e mais bem-sucedidos de toda a história dos rodeios. Airtime é uma lenda no mundo dos rodeios e é uma lenda no mundo dos rodeios e é uma lenda no mundo dos rodeios.